Eles vão te julgar, mano, independente Então, cabe a você escolher, tá ligado? Se quer ser julgado como um fracassado ou como um vencedor Yeah, yeah, ah, ah, ah Só paga pra ver Tá gangue faz isso, tudo dá acontecer Roupando a cena, tamo na TV Paco de grana na brunda da beira Paco rapando, espirro, oh, maneiro Olhando a bunda dessa tonta Calando bombas, tô cagando pra ponte Ganhando em dólar, tô quitando as minhas contas Observa como ela desce Como ela desce com essa bunda Eu fiz o dinheiro virar o meu best Vira meu best, best bruda Esse mano só esquece que aqui é o Nordeste É o Nordeste nessa zona Pode até ter dois carros, mas nunca dos papos Faça pressa antes que se mova É tanto animal no bolso que às vezes eu confundo a carteira com o jogo do bicho Eu juro, às vezes eu lembro do início Onde eu fiz o dinheiro no modo difícil Eu tava deitado sem querer sair da minha cama Com depressão tava fudido Joguei no processo e mantive o steam E hoje no jogo da vida meu mano eu dei bingo Onda, no meio do mar As ondas não param de ecoar Essa bitch me deixando um pouco sem ar O jeito que isso tá, não dá pra parar Peguei a câmera pra fotografar Essa zendada violenta Se é pra vir de vez é melhor tu nem tenta Que eu tô em campo de total noventa Marcando aos novento E eu continuo, tá ligado? Independente mano, se tá bom ou tá ruim Às vezes dá aquela desanimada né, foda Mas uma hora ou outra, Deus abençoa Eu tenho fé Yeah Só paga pra ver A gang faz isso do Duda com DZ Robando a cena tamo na TV Paco de grana na brunda da beira Paco rabando espirro on manê Regulhando a bunda dessa tonta Balando bombas, tô cagando pra pão Ganhando em dólar, tô quitando as minhas contas Observa como ela desce Como ela desce Com essa bunda Eu fiz o dinheiro virar o meu best Vira meu best Best bruxo Desse mano só esquece que aqui é o Nordeste É o Nordeste Nessa zona Pode até ter dois carros mas nunca dois papos Faça pressa antes que se mova Tchau Tchau Tchau